Olá, amigos! Bem-vindos a mais um podcast do programa Laço Amarelo. Aqui eu, Daniela Gurgel, converso com você sobre como se proteger no trânsito. Nossa intenção é fazer você refletir sobre o seu comportamento enquanto está transitando e como pode colaborar para que ruas e rodovias sejam espaços mais seguros para todos. Hoje vamos falar sobre uma mudança na lei para quem anda de moto. Até abril desse ano, crianças maiores de 7 anos podiam ser transportadas na garupa da motocicleta. Essa regra mudou e essa idade foi aumentada. Agora só pode estar na garupa de um motociclista uma criança que já tenha completado 10 anos. Essa mudança é apenas para proteger mais nossas crianças. Respeito e responsabilidade. Pratique no Trânsito. Programa Laço Amarelo.